Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Um bom dia aí a todos, né? Pessoal, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Vocês que vão acompanhar esse vídeo até o final, vocês vão ter uma surpresa, tá? Porque eu tenho uma grande surpresa para vocês no final do vídeo. Vamos lá, curta lá já, compartilhe nas suas redes sociais. Pessoal, é o seguinte, eu sempre gostei de fazer consórcios, consórcios de moto, né? Eu já tive várias motos pagando consórcio. E eu sempre fico pagando, porque é um investimento bom, no finalzinho você pega... Às vezes você tem a oportunidade de pegar a moto bem mais rápido, sabe? E às vezes não, às vezes até o final do consórcio, né? Mas eu tenho, geralmente eu tenho muita sorte. Eu sempre pego as minhas motos das 10 parcelas para trás. Nunca peguei mais para frente, não. Então, pessoal, eu fiz um consórcio de uma bróis, que é uma bróis ESDD, né? Que é uma bróis completa, que é freio a disco. E eu pago a parcela dela de R$442, tá? São 60 parcelas de R$442. Aí, um dia desse, eu estava precisando de uma moto. Fui lá na Paraíso Motos e aí coloquei um lance de R$5.000 na moto. Vocês acreditam que a moto não saiu? Aí, quando foi no... Passou dois meses, né? Paguei duas parcelas. Paguei uma, aí fui pagar a outra. Fui lá na Paraíso Motos, que é o representante da Honda aqui, né? Na nossa cidade. E aí, eu coloquei os... Peguei o boleto. Aí, quando eu peguei o boleto, a moça puxou o boleto lá que eu peguei. Ela falou, Edmilson, tu foi contemplado aqui no lance aqui. Foi contemplado na moto. Eu falei, meu Deus, não acredito, não. E aí, paguei a parcela. E aí, já fui lá no outro dia, eu peguei a moto. E aqui tem ela pronta e entrega, né, gente? A moto. Então, o que que aconteceu? Eu tenho um problema de coluna, gente. Um problema de coluna seríssimo. Eu trabalho, assim, vocês veem que eu não paro, mas eu sofro de dor um pouquinho. Eu tenho duas hérnias de disco. E já me propôs... O médico já me propôs pra fazer uma cirurgia e eu não tenho medo. E, aliás, eu tenho muito medo de fazer uma cirurgia porque... Eu nunca vi uma cirurgia de coluna, assim... Pra ficar 100%, né? Sempre tem um... Afinal, nunca fica 100%, né? Mas eu acho que 50%. Eu conheço bem uns 5 que fizeram e eles, até hoje, sentem muitas dores ainda. Então, eu tenho medo. Aí, eu fui no meu neurologista e ele me falou... Não, Edmilson, não faz cirurgia de coluna, não. Vai aguentando aí essa dorzinha. Mas não é aquela dor, assim, gente, insuportável, sabe? É uma dor suportável. Então, eu resolvi não fazer. E aí, eu comprei... A gente comprou essa moto e aí eu rodei nela aqui uns... Eu acho que uns 100 quilômetros, gente. E aí, ela tá judiando demais na minha coluna. Daí, então, eu falei... Eu vou vender essa moto. Eu não vou ficar com essa moto, não. Eu não tô aguentando andar de moto. E a moto é muito... A estrada de chão, é muito buraco, sabe? E judeia muito a minha coluna. Aí, eu falei... Eu vou vender essa moto. E aí, tentei vendê-la. Tentei, tentei. E... Achei umas propostas aí, mas umas propostas muito indecentes. Não é o meu gosto, não. E aí, não vendi. Fiquei com ela. Aí, um dia desses, eu... O meu vizinho aqui me viu a moto e gostou da moto. Falou... Quando você quer nessa moto? Eu falei... Olha, eu não quero vender a moto, não. Mas, se você quiser comprar, eu te vendo. Ela não tá à venda, mas eu vendo pra você. Ele falou... Tu pega gado? Eu falei... Pego. Ixi, gado é a melhor coisa que existe, é gado. Pra mim, se eu tiver que fazer um negócio pegando gado... Ótimo, maravilhoso. Gado nunca dá prejuízo, né, gente? Gado é... É benção. Mesmo que você tome um prejuizinho... Você comprou uma vaca hoje por R$5.000, uma vaca parida. É... Com seis meses, você desmama o bezerro dela. Você vende o bezerro a R$2.500, R$3.000. Então, a vaca que era R$5.000, já fica... A R$2.500, fica só R$2.500 na vaca. Então, é um negócio muito bom. Gado, de todo jeito que você fizer com ele, ele é bom. Se for tirar leite, é bom. Se for de corte, é bom. E eu, gente, é o seguinte. Eu tenho esses gado branco aqui. E eu tenho um problema muito sério. Porque quando eu tenho que desfazer desse gado, gente... Olha, uma dor tão grande no meu coração que vocês nem imaginam tanto. Quando eu falo assim... Olha, eu preciso vender um gado. Nossa, aí o Edmilson ficou triste. Acabou a graça, tá? E aí eu sei... Olha, a gente vende, esse povo vai matar as bichinhas, não sei o que que tem. Aquelas coisas de Edmilson, né? Que vocês me conhecem, sabem que eu gosto muito dos animais. Odeio ter que me desfazer de um deles. Só se for uma coisa mesmo muito séria, tá? Então, o meu vizinho falou... Você pega o gado na moto? Falei, pego. Aí ele falou... Olha, eu tenho duas... Duas matriz Senepol registrada. Bonita, viu? A velha, o gado, viu, gente? E elas estão aqui. Eu te dou as duas Senepol e te volto 3 mil na moto. Moto zero, gente. Eu falei... Meu Deus, que negócio. Aí eu pensei um pouquinho e falei... Vamos fazer o negócio, então. Eu fico com as duas Senepol e você me volta os 3 mil. E tem mais, gente. A moto, ele vai pegar a moto... Ele tá com a moto e não vou nem quitar ela agora, não. Ele vai ficar andando nela. Ele falou... Não, Edmilson, eu não preciso. Eu fico rodando aqui mesmo, no seu nome. É só pra ele usar, gente. Ele só usa a moto só pra ficar andando aqui na fazenda dele, olhando os coxas, essas coisinhas, assim. Aí eu falei... Não, tá feito o negócio, então. Vamos fechar, vamos bater o martelo. Aí eu fui lá, peguei as duas novilhas, né? Eu nem peguei, gente. Ele falou assim pra mim. Eu ainda vou entregar elas pra tia Edmilson aqui na tua chácara. Você precisa se preocupar com frete, esses trens. Você não precisa se preocupar, não, que eu vou... Eu vou pegar... Eu vou trazer elas pra cá, pra você. Falei... Então tá, tá feito. Aí ele já veio, já buscou a moto. Trouxe as novilhas pra mim. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Eu vou filmar elas direitinho aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhadinha e ver se vocês aprovam, tá? Olha, gente. Uma é essa aqui, ó. Tá vendo? Uma matriz CENEPOL. Essa aqui é 2018. A data de nascimento dela. Todas as duas são 2018. Essa aqui é uma. E aqui tá a outra. Pensa num bichinho que ama a ração. Olha só. Você está dando pra vocês ver direitinho? A outra é aquela ali. Elas são... É um gado muito dócil, gente. Tá vendo? Olha aí. As duas. Perto do Damato. O Damato é que gostou. Que agora tem duas da mesma corzinha dele. Tá vendo? Ele gostou demais. Então, pessoal. Voltando atrás ali. Atrás do que eu tava falando. Eu falei pra vocês que... Eu mexo com um gado Nelore aqui. Quando eu tenho que vender, que me desfazer de um deles, eu fico muito triste. Então, eu resolvi invertir nesse gado CENEPOL. Eu resolvi investir nele. Porque é um gado muito dócil. E eu vou comprar umas 10 matrizes. Mas vai demorar, gente. Porque é muito caro. Eu vou comprando de pouquinho. Vou comprando aos poucos. Eu quero umas 10 matrizes com o Damato aqui. E eu quero elas pra vender. O tourinho. O tourinho. E as matrizes, né? Claro que eu vou separar umas pra mim, né? Não vou vender todas as matrizes. Mas a minha ideia mesmo é vender os tourinhos. Porque eu gostei desse gado, gente. Que é um gado muito dócil. É bom demais de se mexer. É um gado que inspira confiança na gente, sabe? Você pode... Olha aqui. Você chega no Damato aqui. Olha um boi desse. Só a docilidade de um boi desse, gente. Um boi desse tamanho. É muito mansinho. Eu gostei demais do gado cenepol. E além de gostar, né? Não é só eu que gosto não, gente. Tem muita gente investindo no cenepol. O cenepol é um gado de muita carcaça. Vocês estão vendo ali um pouquinho só um momento. Estão um pouco magra, gente. Mas agora eu vou ajeitar elas aqui. Olha o Damato chegou aqui. Era maguinho. Olha o jeito que tá. E voltando. Tem muita gente investindo no cenepol. O cenepol é um gado muito dócil. Bom de carcaça. Enquanto você aparta um bezerro aí nelore com seis meses, seis meses, sete meses, ele tá a 180, no máximo 200 quilos. No máximo, gente. Muito difícil dar. Um bezerro desmamado dá 180 quilos. Chegando a 200. É muito difícil. E esse, o cenepol, você desmama ele com seis, sete meses, ele já é um bezerro de 240 quilos. Vocês acreditam? É um gado muito bom. Bom mesmo. Bom de lidar com ele. Igual eu mexo aqui sozinho, gente. Tem dia que eu sofro quando eu comprar algum gado nelore pra vacinar alguma coisa. Porque sempre que chega aqui na chácara, eu gosto de fazer o meu medicamento. Do meu jeito, sabe? Eu faço medicamento e aí põe o gado no pasto e dou uma raçãozinha mesmo. Eu cuido. Vocês que me conhecem sabem que eu cuido do gado. Eu não tenho dó de cuidar, tá? Eu cuido do gado assim como... É obrigação da gente, gente. A gente cuidar do gado. Porque tudo que Deus dá pra gente é pra gente cuidar com carinho. Então, isso aqui foi o Senhor que me deu. Então, eu tenho que cuidar. Eu tenho a obrigação de cuidar deles. Enquanto eles estiverem aqui na minha chácara, Eu tenho que ter essa obrigação de cuidar deles. E aí, gente. Como eu falei, eu vou... Eu vou investir nessa raça. Eu vou investir nela. E vou ver. Vocês vão me acompanhar direitinho. Eu vou mostrar todos os passos pra vocês direitinho. Olha só, gente. Que boi manso. O da mata é uma benção. Muito mansinho, né, papai? Olha, quase sabe que boi grande com essa cara de mau e tão mansinho. Olha só, gente. Aí, vocês vão... Eu agora, gente, vou fazer um medicamento nelas. Que eu ainda não fiz. Tá? Eu vi que elas estão... Tem uns carrapatinhos. Eu não gosto de ver gado meu com carrapato. Carrapato, piolho. Eu não aceito no meu gado. Eu cuido mesmo. Vai cair todos esses carrapatos. Eu vou fazer o medicamento delas. Não vou marcar porque elas são registradas, sabe? E o meu gado aqui também, gente. Na chácara, eu não vou mais marcar. O meu gado, eu vou fazer os brincos. Vou fazer os brincos personalizados, com o nome da chácara, tudo. O número do gado. E vou acompanhar só pelo brinco. Não vou mexer mais com marca. Porque judeia demais dos bichinhos. Queima os bichinhos. Então, eu vou fazer de tudo pra não judear deles. Porque eu sei que eles... Eles são minha fonte de renda. Apesar de tudo, eles são minha fonte de renda. Então, eu tenho que cuidar da minha fonte de renda. Eles vão ser minha futura fonte de renda, né? Esses aqui. Os nelores também são muito bons. Mas tem a questão do... Do manejo, né? Porque ele exige mais... É muito difícil mexer com o nelore. Porque o nelore é muito bravo. É um gado mau. E eu tenho um amigo, gente. Lá do Rio Grande do Sul. É o Maciel. Que é das facas Maciel. E o Maciel, ele viu o meu touro aqui na chácara. Ele falou, Edmilson. É o melhor investimento que você fez. É um gado dócil. Um gado bom de mexer. Eu vejo aí que você sofre mexendo com gado branco. Apesar que o meu gado branco é manso. Mas, gente, eu comprei umas nuvilhas um dia desses. Olha, vocês precisam de ver o tanto que elas são bravas. Pense numa nuvilha brava. Olha, gente, pra entrar no curral tem que ser umas quatro pessoas. Tem que chamar o vizinho pra me ajudar. Porque não... Não vem no curral. Aí eu falei, gente, mas eu não vou ficar mexendo com um gado desse, não. Eu já tô... Já tô com meus 41 anos. Já tô ficando velho já. E eu não vou ficar mexendo com esse gado, não. E aí eu vou fazer um medicamento neles agora. E vou mostrar pra vocês direitinho elas, tá? Vocês tão vendo ali, gente? Olha. Os carrapatos. Eu não gosto. Pode ver o da mata aqui. O da mata não tem um carrapato. Pelo limpinho. E ele... Olha só. Limpinho. O da mata não tem um piolho, gente. Nada, nada, nada. Limpinho. Eu cuido mesmo. Vocês sabem que eu cuido. Eu gosto de cuidar dos bichos. E eu vou mostrar agora fazendo medicamento pra vocês, tá? Pessoal, olha. Eu faço esse medicamento. Eu sempre gosto de fazer... De comprar. A hora que eu compro. Chegou aqui na chácara, eu faço esse medicamento, tá? Aqui. Esse aqui é o Dectomax, gente. Das OET, né? Que é da FAZ. FAZ. Manda aí uns medicamentos pra mim. Me patrocina aí. Eu tenho o ADE também, que eu faço. Que é o Ative. ADE, esse aqui. Tá vendo? Eu faço nelas. E o Dectomax. E faço um Bovitam, gente. Bovitam, me patrocina aí também, viu? Manda uns medicamentos pra mim. Esse é o Bovitam. E eu vou mostrar pra vocês agora. Nós vamos pôr ela no tronco. Meu curral tá meio bagunçado ainda, gente. Que eu não terminei. É muita coisa. É muito serviço. Mas o tronco que tava feio, eu já arrumei. Tá vendo? Onde tinha as tábuas boas do curral, que eu coloquei a cordoalha, eu aproveitei as tábuas e fiz o embarcador aqui, ó. Com as tábuas. E tirei as que tava quebradas aqui, coloquei o cordoalho. E as que servia pra aproveitar, eu aproveitei e coloquei já no tronco. E fiz. Já tá... O tronco já tá prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês lá agora, a gente fazendo medicamento nas nuvidas, tá? Começou. Olha só, pessoal. Aqui eu faço 10ml de Bovitam. Nelas. O tronco já tá prontinho. O tronco já tá prontinho. Sem gado, eu não gosto nem de usar pistola não. Faço assim mesmo na seringa, uma agulha bem grossa. Eles são um gado muito manso também. O tronco já tá prontinho. Tá prontinho. Pessoal, tudo medicadinho, tá vendo? Tinha uns bernes ali. Coloquei um mata-bixeira. Tudo ok, ó. Agora é só esperar. Essa aqui, tem essa aqui, gente. Essa aqui, ela é meio sangue, viu? Ela é cenepol com vaca nelore. Vaca de leite, aliás. Tá vendo? Tá aqui pra vocês. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, aí curta nas suas redes sociais, compartilhe. E fiquem todos na paz de Cristo, amém? Vou mostrar um pouco aqui da paisagem pra vocês. Olha só, gente. Tchau, gente.